Neste vídeo, vamos ver, digamos que uma forma alternativa de determinar os coeficientes do desenvolvimento da potência de um binómio, especialmente quando o expoente a que queremos elevar esse binómio já começa a ser relativamente grande. Então vamos ver como é que isto funciona, afinal. Queremos pegar no binómio x mais y e elevá-lo a 7. Então sabemos que o desenvolvimento desta potência vai ter 8 termos. E como é que sabemos isso? Porque vamos ter sempre mais um termo do que o valor que aparece no expoente. Se tivéssemos x mais y elevado a 1, íamos ter dois termos, os termos que formam o binómio x mais y. Se tivéssemos x mais y elevado a 2, íamos ficar com 3 termos. E se elevarmos o binómio a 3, vamos ter 4 termos. E por aí fora, temos sempre mais um termo do que o valor do expoente. Então vamos já criar aqui um espaço para cada termo. Vamos ter o termo 1, o termo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 termos. E agora vamos começar a escrever o x e o y que aparecem em cada termo. No primeiro termo vamos ter x elevado a 7 e depois a cada termo, este valor deste expoente vai diminuir uma unidade. Então aqui vamos ter o x elevado a 6, depois aqui vamos encontrar o x elevado a 5, o x elevado a 4, o x elevado a 3, ou x ao cubo, o x ao quadrado, o x elevado a 1, que não precisamos de escrever, e aqui seria o x elevado a 0, mas que, assumindo que o x não é 0, vai ser igual a 1 e não precisamos de escrever no nosso termo. E agora vamos pensar no y. Em relação ao y, vamos começar por y elevado a 0, mas, mais uma vez, assumindo que y é diferente de 0 e será igual a 1, não precisamos de escrever, e depois o expoente vai crescendo uma unidade a cada termo. Vamos aqui ter o y elevado a 1, mas sendo 1 o expoente não precisamos de escrever, y ao quadrado, y ao cubo, y elevado a 4, y elevado a 5, y elevado a 6, e aqui y elevado a 7. E, se quiserem confirmar que não se enganaram nesta distribuição de expoentes, reparem que, se adicionarem os expoentes que aparecem em qualquer um destes termos, a sua soma terá de ser 7. Por exemplo, aqui temos x elevado a 1, é esse o expoente implícito, e 1 mais 6, 7. E isso vai acontecer com qualquer um dos termos. E agora vamos à parte interessante, determinar os coeficientes de cada um destes termos. O coeficiente aqui do primeiro vai ser 1. Vamos escrever 1. E agora, para cada termo, o coeficiente que vai aparecer aqui vai ser dado pelo expoente do termo anterior. O expoente aqui do termo anterior, neste caso, é 7. Portanto, vamos ter 7 a multiplicar pelo coeficiente do termo anterior, que neste caso é 1, vezes 1, a dividir pelo número do termo anterior, que neste caso é 1. Portanto, vamos dividir por 1. E 7 vezes 1 a dividir por 1, este coeficiente que aqui vamos encontrar é 7. Este termo vai ter 7 como coeficiente. E agora, qual será o coeficiente deste terceiro termo? Vamos usar exatamente a mesma estratégia. Este coeficiente aqui vai ser dado pelo expoente a que o x está elevado, ou seja, o expoente que está a decrescer ao longo do nosso desenvolvimento, vai ser dado por 6 a multiplicar pelo coeficiente do termo anterior, ou seja, 6 a multiplicar por 7, a dividir pelo número do termo anterior, era o segundo termo, vamos dividir por 2, a dividir por 2. E isto vai ser igual a quanto? Ora, 6 a dividir por 2 são 13 e 3 vezes 7 são 21. É este o coeficiente do terceiro termo. Agora, vamos ver o quarto termo e a ideia é a mesma. Este coeficiente aqui vai ser dado pelo expoente de x no termo anterior, que neste caso é 5, vamos ter 5, a multiplicar pelo coeficiente do termo anterior, a multiplicar por 21, a dividir pelo número que corresponde ao termo anterior. Temos o terceiro termo, portanto, vamos dividir por 3. Então, temos 5 vezes 21 a dividir por 3. 21 a dividir por 3 são 7 e 7 vezes 5 são 35. E temos o coeficiente do quarto termo. Daqui para a frente, podemos continuar a usar esta estratégia. Ou então, podemos recordar-nos que existe uma simetria nos coeficientes do desenvolvimento da potência de um binómio. E já chegámos ao meio. Então, se este primeiro termo tem 1 como coeficiente, vamos ter 1 como coeficiente do último termo. Também, se o segundo termo tem 7 como coeficiente, vamos ter 7 como coeficiente do segundo termo a contar do fim, no penúltimo termo. Aqui tínhamos 21 como coeficiente do terceiro termo. E por isso, no terceiro termo a contar do fim, vamos também ter 21 como coeficiente. E o quinto termo é o quarto termo a contar do fim e terá também 35 como coeficiente. 35 é o coeficiente do quinto termo. E agora já temos todos os termos. Falta-nos apenas adicioná-los. E temos o desenvolvimento da potência de um binómio. Da potência dada por este binómio, elevado a 7, sem que tivéssemos de recorrer ao triângulo de Pascal ou a combinações para determinar os coeficientes desse mesmo desenvolvimento.